O assunto é moda brasileira no exterior, com Cristina Franco. É, e pra começar nós vamos falar das modelos brasileiras que vão desfilar no Salão de Preta Porta em Paris, que acontece agora em outubro. A Bete já é veterana, né? Trabalhou já em três salões e a Silvia vai esse ano. Bete, quem foi que te convidou esse ano pra ir pra lá? Olha, esse ano eu fiz um trabalho aqui, acho que em maio, de uns estilistas franceses que tiveram aqui. Eu já tinha trabalhado com o Thierry Mugler e aí ele reforçou o convite de eu voltar pra Paris e o Jean-Paul Gaultier falou pra mim ir trabalhar e eu tô indo. E você, Silvia, quem foi que te convidou? Nesse mesmo desfile que a Bete fez em maio, eu também tive a oportunidade de trabalhar com a Ana Ribeirretá, que também me fez o mesmo convite, que eu fosse a Paris pra mim ir trabalhar com ela. Como é que o mercado de trabalho pra mulher sul-americana lá fora? Ela tem muita chance? O mercado é fechado pra ela? É ótimo, quer dizer, eles adoram o tipo brasileiro, né? O cabelo e tal. O jeito da gente, que só a gente tem, né? Uma coisa assim... Que não é muito o meu caso. Não, que não é o caso não. Não tem o tipo muito brasileiro. Mas a brasileira tem o swing do lance, que eles curtem, né? O Kanzai faz mil coisas com o brasileiro. O Thierry, ele faz a mulher muito sexy, muito tropical, sabe? Então, tem uns assim que adoram, né? É verdade que a brasileira é considerada baixa ou esse tabu de altura já não é mais verdade lá? Não, eu acho que ela não é considerada baixa. Eu, por exemplo, tive um grande problema, que eu era alta demais. Mas por quê? Perdi, tive a oportunidade de fazer certos trabalhos e perdi pela minha altura. Inclusive o próprio Kenzo, o pessoal que trabalha com ele, me curtiu, eu vesti as roupas e tudo parou. Metade do braço, metade da perna. Qual é a média de altura pra uma mulher desfilar lá? 1,77, no máximo 1,78. Lá fora vocês ganham muito bem, né? Aqui a profissão de modelo é muito mal paga e dá muito trabalho. Como é que é esse critério de pagamento lá fora? São estipulados, é uma espécie de... Você tem assim uma tarifa, entendeu? Que você se encaixa, dependendo do seu valor dentro do que você faz. O limite é 10 e o mínimo, evidente, é 1, né? Então, eu, por exemplo, caí entre a tarifa 8 e 9 e a Dalma, que é uma brasileira que vive lá, ela é tarifa 10, que é o máximo. Sem contar que muitas vezes você extrapola a tarifa, quando você é uma top model, né? E você ganha até mais do que essa tarifa 10, que é o limite. A profissão de modelo é muito difícil, né? Vocês têm que ter muita disponibilidade, têm que gostar muito. O que vocês gostam tanto dessa profissão, hein? Olha a pergunta dela, né? Ela foi modelo? Mas por quê? Diga, eu quero a resposta. Olha, tem muita gente que trabalha com a gente, inclusive nem só manequins, né? Nem só modelos como nós, que dizem que isso é uma cachaça. Eu já acho que mexe com o ego da gente, entendeu? Qual é a profissão que dá? Exatamente. Eu quero mais eu ficar aqui, fazer muito, sabe? Enquanto der, quando não der mais, né? Eu vou fazer e vou embora, vou fazer outra.